Pois olha só, quando a gente pensa em alimentação infantil, na introdução, aquele comecinho, a gente tem que pensar, ter sempre em mente que a alimentação pode estar na cabeça da criança como uma forma de brincar. E a gente está aqui agora com a Personal Organizer, Elaine Amaguchi. Obrigada por participar com a gente, viu Elaine? Para mostrar como é que a gente pode tornar essa experiência da comida mais agradável para que a criança aprenda de fato bons hábitos alimentares desde cedo. Pequenininhos, né? Desde pequenininho, Elaine. Então, a indústria, pensando nisso também, tem criado marmitinhas, pratinhos com cores que parecem brinquedos para atrair a criança também para aquele momento, né? Então, você pode ver, são coisas bem pequenininhas, que tem carinha mesmo de brinquedinhos, né? As cores, olha para o senhor. São, são. São cores que parecem brinquedo. Não só para olhar, mas a mãozinha da criança consegue agarrar isso aqui, né? Exatamente, olha isso aqui, ó. Sim, olha que pequenininho, gente. Então tá, além dos potinhos, vamos falar um pouquinho sobre organização. Como é que a gente pode, com criança pequena, a bagunça é dobrada ou triplicada. Você sabe do que eu estou falando. Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, tornar atrativo e ser prático, organizado em casa? Uma rotina de mãe não é fácil. Não, não é fácil. Você também tem que pensar nisso com antecedência. Então, já pré-preparar esses alimentos, né? Deixar de um jeito que fica muito mais prático para você. Fazer uma certa quantidade, de repente, e congelar isso daí. Guardar esses alimentos já prontinhos. Fazer as marmitinhas e deixar elas prontas para você. Principalmente se você tem um evento, se você vai sair, se você vai para um restaurante. E já quer, já leva a portãozinha dele pronta. Já porciona, já deixa o café da manhã, do almoço, já deixa todos os potinhos prontos na lancheirinha. Gostei disso aqui, porque isso aqui, pelo que eu entendi, vai direto para a geladeira. E eu posso tirar isso aqui e enfiar dentro de uma bolsa térmica, por exemplo. Já está pronto. Já está pronto. Criança também gosta muito de cores. Exato. Formatos, texturas diferentes. Exato. O que você tem de novidade, de proposta para esses casos? Como que a gente pode se reinventar o tempo inteiro, Elayne? Então, a gente sempre conheceu o alimento já ultraprocessadinho, a papinha já batida. Você pode oferecer também um alimento para ele in natura. E que ele mesmo possa pegar isso aqui, você pôr isso no potinho. No pratinho. Num pratinho, para que a criança possa fazer essa alimentação, pegar isso aqui, a textura. Tudo isso é mais atrativo para ele. Você imagina, vamos combinar, né? Você coloca a papinha aqui e você coloca isso aqui. O que ele vai pegar? Coloca os dois na frente para você testar. Ele vai vir no que é colorido, no que tem essa... Um formato diferente, uma textura, né? Algo que chama a atenção dele. Outra coisa legal também, gente, acabou me vindo à mente aqui agora, é formatos diferentes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma saladinha toda raladinha, que é também uma coisa bem prática, né, Elayne? Deixar pronto, né? É, mas se de repente seu filho não gosta, e vamos falar até de crianças maiores depois, né, não gosta dela ralada, se eu fizer palitinhos, a melancia, eu tenho uma amiga que só serve melancia com aquele boleador, ela faz, e a criançada se mata de comer melancia, porque geralmente só pelo formato. É isso mesmo. Só pelo formato. Então, assim, enjoou, oferece de outra forma. Ah, estava acostumada a comer cozido, dá cru, né? Exato. A minha filha gosta de quiabo cru, para você ter noção de como a experiência... É um case. Quiabo cru. Quiabo cru. E também mudar os potes, né? Ah, legal. Pega um pratinho diferente no dia, no outro dia você pega um outro pratinho diferente, porque isso também atrai o olhar dela para aquela novidade. Curiosidade, então. Curiosidade, exatamente. Sentar junto com a criança, né? Sentar em família. Porque quando ela vê o outro comendo, aquilo também gera interesse nela. Do que você colocar a criança sozinha no cadeirão e vir. Se você coloca essa cadeira na mesa e tem um irmão, alguém, ou um pai, ou uma... Comendo também, isso também leva ela comendo. Você tocou num ponto interessante, sabe? Às vezes a gente fica muito com aquela coisa de tipo, não, está na hora da criança comer. Ela precisa sentar e precisa ser alimentada. Quando a Elayne fala aqui para a gente de sentar e dar toda a família comer junto, a gente está estimulando, assim, que é um hábito normal, que faz parte do nosso dia a dia, que a criança não está fazendo alguma coisa para depois ela querer chamar atenção através da alimentação. Todo mundo come. E aí eu pensei no seguinte, Elayne, e se a gente deixasse a criança também participar dessa arrumação? É legal também. Como que... tem uma dica especial de, de repente, de posicionamento dos utensílios na casa para que ela também possa participar? Eu sempre, quando a gente vai organizar coisas de criança, a gente sempre coloca baixo, né? Às vezes a mãe, um gavetão, que a criança tem autonomia, a criança maiorzinha, de vir pegar um copo para ela pegar água, ela vir pegar um pratinho. Isso tudo facilita com que essa relação dela com a comida seja algo mais saudável. E proativa também, quer dizer, não é uma coisa que ela só recebe, é uma coisa que ela está participando também da produção, né? Exatamente, exatamente. Os copos, né? Ai, mas a criança quebra. Então, vamos ter copo plástico, copo para a idade deles, né? Que eles não vão quebrar um pratinho que não tem problema cair. Então, deixar essa criança ter acesso a isso. Lembrando, gente, que essa é uma fase temporária, que logo, logo a criança vai parar de fazer bagunça em casa. Então, essa história de comer com a mão, talvez você esteja pensando aí, eu vou ficar depois limpando bagunção na cozinha. Calma, essa fase passa, você pode muito bem aguentar firme aí a bagunça, brincar um pouquinho junto e depois os ganhos. De uma criança que realmente sabe escolher ou que quer escolher uma coisa mais saudável. Olha, isso aí não tem preço. Isso aí é uma vida para depois tentar reconquistar. E a gente vê tantos adultos hoje, Elaine, que de repente tiveram alimentação fracassada na infância. E agora precisam deixar de tomar refrigerante, precisam deixar de comer coisa branca e começar a gostar de integral. Porque a mastigação não foi treinada desde pequenininha, né? Nunca experimentaram brócolis, porque veio na papinha que ele nem sabia o que tinha ali, né? Que tinha brócolis, tinha frango, tinha um monte de alimentos, mas ele não sabe o gosto de nenhum em separado. Por último, Elaine, eu vi que você tem uma coisa aqui, esse aventalzinho aqui, o babador. Bem diferente, porque ele é grandão, prático. Ele é grande, ele é de plástico, então você pode enfiar embaixo da torneira, colocar ali, já daqui a pouco está seco. Passa uma toalhinha e está seco. Exatamente, cobre bem o corpinho da criança. Os cadeirões também, agora você tira aquela bandeja, põe embaixo da pia e lava. Ela pode, a comida pode ser servida ali na bandeja, né? Legal, sim. E você não precisa nem de pôr o prato, pôr esses alimentos, a fruta ali, a criança vai pegando ali. Olha, quantas dicas você aprendeu hoje aqui sobre como você pode tornar a alimentação mais atrativa, mais prática e mais eficiente aí na sua casa. Obrigada, viu, Elaine? Obrigada, obrigada a você. Agora eu quero mostrar pra você um presente da TV Novo Tempo, que é a revista Fique Leve. Olha só, essa revista que você pode receber aí na sua casa gratuitamente. E o mais legal disso aqui é o conteúdo. Você pode acessar o nosso blog, novotempo.com.br, vida e saúde. Você pode ligar pra gente, 0 operadora 12, 2127-3121. Coloca os seus dados certinhos na hora de dizer lá pra atendente, porque você vai receber isso aí na sua casa. O que tem aqui dentro, gente? Os mais variados assuntos. Vai falar sobre distúrbios alimentares, vai falar um pouquinho sobre a importância do sono, vai falar da atividade física e os benefícios que você vai ter não só pro seu corpo, mas também pro seu raciocínio, pra sua espiritualidade também. Enfim, são assuntos que você precisa, pode compreender melhor. E é um presentão da TV Novo Tempo pra você. A gente espera aqui a sua ligação, então. E é o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai fazer um cookie de chocolate delicioso pra você fazer bagunça e se deliciar com a sua família. Não sai daí não, é já já.